Professores, protetores das crianças do meu país Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo Quem não é que a pista pula Quem não é que a pista pula Há quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Parou banco, parou escola Parou o comércio, parou o país Roberto Cláudio Quem não? Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Professores, protetores As crianças do meu país Eu queria Como eu gostaria Um discurso bem mais feliz Porque tudo é bem É matéria de todo o tempo Ensinem A quem pensa que sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Ainda não há idade nem cor Ainda não há idade nem cor